Bom dia, bom dia, bom dia! Que gostoso! Estamos aqui de novo nesse encontro agradável. Bom dia, Carlos! Bem-vindo! Lucas, sejam muito bem-vindos aqui no Instagram do Resiliência Humana, Joyce, Verônica, Cleide, Rosiane, sejam muito bem-vindas cada um de vocês, Daniela, que alegria, aqui também no canal do YouTube do Resiliência Humana, do Fabrício, no meu Facebook, em vários canais, para que a gente possa viver mais um dia, um novo dia, um novo despertar. Abra o seu coração, coração, abra o seu coração, seus olhos internos, escute um pouco. Ao lado dos comentários aqui, tem um aviãozinho de papel, eu quero lhe convidar, lhe convidar a disparar esse aviãozinho aí para as pessoas com as quais você tem o hábito de fazer contato no seu cotidiano, pessoas que, para você, representam algo. Não dispara o aviãozinho para qualquer pessoa, não. Vá lá, escolha aí dez pessoas que você sinta que poderiam começar este dia de uma forma diferente. Poderiam começar esse dia com amor, com vitalidade, com gratidão por estar vivo. Poderiam começar esse dia, sim, com uma alegria em viver. Veja como é para vocês isso. Eu vou aqui colocar aqui o meu Instagram, que as pessoas aqui sempre perguntam, e também as premissas aqui da segunda-feira, que a sua linda, espera um pouquinho. Isso. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Vou pedir a Márcia. A Márcia está aqui pela segunda-feira, a sua linda, que coloque aqui. Vamos ver, você que está aqui comigo, seja muito bem-vindo, dispara aí o aviãozinho, para que as pessoas possam tomar contato também com essas premissas. Isso. Agora sim. Agora sim. Já coloquei aí, Fabrício Underline Saiter, encontre motivos para viver e não só sobreviver. Você que está aqui comigo, me diga se é a primeira vez que você está aqui. Eu gostaria de saber, aqui no Instagram, aqui também no canal do YouTube. Uau, que legal. Hoje nós estamos com mais de duzentas pessoas aqui no canal do YouTube e do Facebook. Sejam muito bem-vindos aqui do Fabrício, do Resiliência Humana. Se inscrevam aí no canal do Resiliência, no canal do Fabrício. Clica no sininho, no sininho aí, dá um like. É uma oportunidade que nós temos. Nilceia, seja muito bem-vinda, querida. Todas as... Carla também, todas as... Ô, Leandro, sejam muito bem-vindos. Todas as terças e quintas-feiras, Gi, querida, gratidão, gratidão mesmo por estar tão conectada, por estar tão próximo. Receba aqui, tá, Gi? O meu carinho aqui. Vocês que estão aqui pela primeira vez, sabem que todas as terças e quintas-feiras, às oito horas aí dos Estados Unidos, às seis horas aqui... Desculpa, oito horas aí do Brasil, seis horas aqui dos Estados Unidos, eu falo com vocês de Parkland, na Flórida. Moro aqui com a minha esposa, com a Márcia Saiter, com quem eu vivo uma relação aí de mais de vinte e oito anos, vinte e seis anos que nós estamos casados. Me coloco aqui diante de você, como pai também da Paula, que mora aí no Brasil, do Gabriel, que é o meu caçula, que tá terminando o High School aqui nos Estados Unidos, e sou o autor do livro Segunda-feira, sua linda, que será lançado no dia 17, isso mesmo, dia 17 de dezembro aí no Brasil, às 19h30, no dia 17 de dezembro, o livro Segunda-feira, sua linda, será lançado, tá aí pra vocês, aí, ó, no dia 17 de dezembro, às 19h30, no Brasil, será lançado online, você pode clicar na minha bio, na bio do Fabrício, underline Saiter do Instagram, e fazer a sua inscrição pra que você possa estar nesse evento online conosco, também tá lá na bio do Segunda-feira, sua linda, oficial. É, algumas pessoas me perguntam, mas hoje não é segunda-feira, hoje é terça-feira, e como assim? Segunda-feira, sua linda, é uma filosofia de vida que reúne um conceito de muitos valores, de muitas crenças, de muitas experiências, pra que você possa encontrar motivos para viver e não só sobreviver. Quando você tem claro o significado, para que você vive, aquilo que te faz único aqui, aquilo que realmente te traz impulso pra que você possa levar a sua diferença, aquilo que te diferencia das pessoas, nos locais nos quais você interage, nos papéis que você exerce, como esposa, como namorada, como mãe, como amiga, como filha, como irmã, quando você tem claro aquilo que você é, e a partir do seu ser, você leva pra estes contextos, assumindo cada papel, você começa a viver em cada dia, um dia com mais significado. Você começa a viver uma vida mais divertida, mais produtiva, mais feliz. E nós temos falado muito dessas premissas aqui, por isso, a segunda-feira, sua linda, foi criada lá em 2016, pra que você possa realmente perceber e fazer de cada dia da sua vida um tempo precioso pra viver e não só sobreviver. Muitos de nós sobrevivem os cinco dias da semana esperando o final de semana. E você que tá aqui comigo, aperta aí o dedo no coraçãozinho pra que o algoritmo aí, o Instagram entenda que realmente mais pessoas possam tomar contato com essa filosofia. Eu, em toda terça e quinta-feira, eu compartilho aqui um exercício, eu compartilho um texto, uma história que eu vou compartilhar com vocês, uma nova aqui hoje, lindíssima, que vai fazer a diferença, fique aqui comigo, vai fazer a diferença na sua vida, como fez na minha, essa história e você perceber o quão importante é você colocar tempero, você colocar significado na sua vida em cada dia. Não importa aqui se você é empresária, se você é empresário, se você é uma dona de casa, se você tem 18 anos, se você tem 70 anos, em qual momento da sua vida o que importa, é que você está escolhendo neste momento despertar pra vida com um significado. Você está escolhendo neste momento despertar pra vida com uma vontade de viver. Independente da dor ou do seu momento de vida, e a gente recebe muitas mensagens de pessoas compartilhando momentos desafiadores, momentos que te tiram o equilíbrio, momentos que desequilíbrio nossos centros vitais de energia, que te fazem fragmentados. Nós recebemos muitas mensagens no direct do Fabrício, no direct do Resiliência, e nós entendemos sim, percebemos e compreendemos que muitos de nós vivemos momentos de dor. A dor é inevitável, faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte do nosso desenvolvimento humano. Agora, ficar na dor e escolher sofrer, isso é uma escolha. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Então, você que está aqui pela primeira vez, abra o seu coração, pra que nós possamos juntos aqui, independente da sua religiosidade, independente daquilo que você acredita. Eu tenho dito que é sempre muito importante você ter permissão de Deus, pra que você possa agir com aquilo que você tem de melhor. Você pode ter suas habilidades, seus talentos, suas técnicas, mas na verdade, quando você, mesmo com tudo isso, você já encontrou pessoas que você olha e fala, nossa, como essa pessoa parece ser mais sábia que eu, como essa pessoa parece ser mais inteligente, ter mais conhecimento, trazer consigo muito mais recursos, mas eu penso que quando eu olho pra ela, me parece que eu me sinto até mais feliz. Ou ela externa, não ser tão feliz assim com tudo que ela, com tudo que ela tem, com tudo que ela traz consigo. Muitas vezes nós não reconhecemos que mesmo com tudo que nós trazemos conosco, é preciso a permissão de Deus pra que a gente possa colocar em prática. Eu chamo isso. Tem pessoas que chamam de do universo, do universo, do cosmo, da luz, da natureza, de Buda, de Jesus, dê um nome que for importante pra você. O significado que for importante pra você. No entanto, eu escolho, com toda a minha equipe, com toda a minha família, eu escolho realmente começar todo o trabalho agradecendo a Deus por essa permissão. E é esse o convite que eu gostaria de fazer pra você agora. Que você possa se conectar com a sua crença, com aquilo que você acredita. Quando lhe falta controle, quando você sente que as coisas escapam pelos dedos, que você não sabe exatamente qual caminho pra seguir, quando você sente que você precisa pedir ajuda, quando você sente que você sente uma necessidade de entregar, de confiar a alguém maior ou algo maior que você. A quem que você entrega? É a esse formato, a essa luz, a essa crença, aquilo que você acredita que eu gostaria agora que você se permitisse. Sentir a planta dos pés no chão. Fechar os seus olhos físicos. Abrir os seus olhos internos. Sentir essa pulsão de vida que existe em você. Você está vivo. Tem um coração que bate. Existe uma frequência cardíaca aí. E nesse coração, aí na sede da alma, você encontra espaço suficiente pra sentir gratidão por mais um dia a ser vivido. E talvez você possa, conectado com a sua humildade, a humildade que lhe diz que você é um ser único, a imagem e semelhança do Criador, no entanto que você faz parte de um todo, e esse todo é tão grande que você pode reconhecer também com humildade a sua pequenez. e com esta pequenez, você pode curvar a sua cabeça e agradecer a Deus. Oh, Pai querido, obrigado, gratidão imensa por essa oportunidade de viver mais um dia de vida, por essa permissão de me colocar aqui diante de centenas de pessoas como um instrumento nas suas mãos, que eu possa transmitir a partir do meu coração aquilo que eu trago de mais autêntico, genuíno, que as pessoas possam escutar a sua voz através da minha voz, que as pessoas possam sentir o seu amor através do meu coração. e que aquelas pessoas que trazem aqui neste caminho, nesta trajetória, neste momento de vida alguma dor, algum ponto de tensão ou de sofrimento, que possam também contar com o seu amor e com a sua misericórdia e encontrar neste ponto de tensão, nesta dor e neste sofrimento um chamado, um convite. uma oportunidade de aprendizado e de sair deste momento ainda melhor, melhor do que se entrou. Gratidão por mais um dia e vamos em frente. obrigado a você por estar comigo nessa caminhada. Gratidão, gratidão mesmo. Me diga você aqui de novo qual o significado para você que tem o despertar para um novo dia. Eu quero escutar. Eu quero escutar de vocês qual o significado que tem para você o despertar de um novo dia, porque esse significado é seu, é um significado único. nós estamos aqui com quase 400 pessoas aqui no Instagram, mais de 100 pessoas aqui, quase 200 pessoas aqui no YouTube, no Facebook, do Fabrício, do Resiliência Humana. Me diga qual o significado que tem para você despertar para um novo dia. Por quê? Eu disse a você agora há pouco, eu quero escutar milagre, Ozi, milagre. Todos os dias nós temos a oportunidade de viver pequenos milagres. Eu não sei como é que é exatamente o seu nome, aqui está Ozi Caires, Ozi Caires, pequenos milagres. No podcast, segunda-feira, sua linda, que está aí nas plataformas de podcast, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, tem uma, um episódio que eu fiz com um querido amigo chamado João Blota, que ele traz exatamente esta fala. Foi um drogadito, uma pessoa que viveu muitos anos na droga e saiu da droga e escreveu um livro Droga Não Vale a Pena e hoje faz um trabalho lindíssimo na Cracolândia e ele traz isso. Todos os dias nós temos a oportunidade, todos os dias de viver pequenos milagres. Sônia, todo santo dia para mim já é um milagre. A Grazi, com certeza, viver levemente de forma sublime, obrigado por isso, Grazi, o Bertoldo, oportunidades, viver, aprender, agradecer a cada um de vocês, gratidão por isso. Eu não sei o que vocês levam com vocês daqui, nesse momento, mas eu tenho plena consciência que muitos de vocês deixam comigo algo que realmente me ajuda nessa trajetória, nesse caminho. E é por isso que hoje eu não vou medir esforços para interagir com você e te dar algo que possa fazer a diferença no seu dia. Todas as terças e quintas eu procuro trazer aqui conteúdos para que você possa, de forma, no seu adulto experienciar, o adulto aprende experienciando, vivenciando, não é só teoria, eu não quero dizer algo só aqui, mas eu quero te dar oportunidades para que você possa experienciar. E na quinta-feira passada, eu convidei as pessoas a irem ao meu Instagram e colocarem uma frase lá, eu ajo, e à medida que elas colocassem essa frase direto no meu direct, eu me comprometi com as pessoas aqui que eu iria responder a cada uma das frases e ia compartilhar um link com um exercício poderoso da Patti Dobel-Volski onde ela falava da potencialidade do lado direito do nosso cérebro de fotografar uma determinada imagem e a partir desta imagem o lado direito do nosso cérebro que tem uma visão tridimensional que é o lado que é o lado criativo é o lado emocional ele fotografa aquela imagem mesmo que o lado esquerdo traga toda a parte crítica racional o lado direito já nos convida a começar a acreditar a agir a ir na direção daquilo que a gente quer e a neurociência mostra o poder que isso tem muitas pessoas escutem mais de duzentas pessoas me mandaram mensagem pelo direct e eu fiquei ao longo de dois três dias entre o intervalo de um atendimento no consultório e outro organizando a minha agenda e respondendo a todas as pessoas a cada uma delas e por que eu estou dizendo isso para vocês isso aí Joelma eu ajo e por que eu estou dizendo isso para vocês porque algumas pessoas voltaram comigo e disseram olha mas você me passou aqui mas o vídeo que você me passou o link está em inglês e para mim eu me sinto desconfortado com esse idioma e na mesma hora eu respondi para essa pessoa ou um tempo depois dizendo olha basta que você vá na legenda do vídeo e que você mude para o idioma em português e aí você vai conseguir ver ali a legenda em português por que eu estou dizendo isso para você porque algumas pessoas talvez eu acredito dessas mais de duzentas pessoas que trocaram mensagem comigo podem não ter voltado comigo para perguntar a respeito da legenda e eu também não coloquei de forma clara que este vídeo tinha legenda propositalmente sabem por que? nem sempre você ser pego no colo vai lhe ajudar neste caminho quem merece fazer essa corrida e dar os passos com o esforço de cada passo e a consciência do passo que está dando é você é da sua vida que eu estou falando é você que precisa dar o passo muitas vezes quando nós queremos empurrar alguém a pessoa não valida a experiência daquela caminhada as pessoas que voltaram comigo e perguntaram a respeito de idioma eu respondi muitas delas voltaram e disseram gratidão que vídeo maravilhoso eu já vi esse vídeo dezenas de vezes não me arrisco a dizer centenas de vezes eu já vi esse vídeo porque realmente é um vídeo que pode agregar a sua vida agora de qualquer forma nem sempre você merece ser pego no colo e aí aquelas pessoas eu gostaria de falar com você que se você não me mandou a mensagem lá perguntando pelo idioma ou se você não se interessou por aquilo eu quero te devolver uma pergunta o que você tem feito da sua vida quando você encontra um desafio você larga pelo meio do caminho deixa pra lá quando você sai de uma live vai lá no instagram escreve uma frase recebe uma mensagem você fez todo esse movimento e não finaliza aquele ciclo do qual você começou a dar o passo pra finalizar o que é que você tem feito da sua vida como é que você tem escolhido finalizar aquilo que você inicia e começa ou você vai deixando algo pelo meio do caminho eu tô te falando isso porque hoje eu vou te convidar a fazer um outro exercício e eu vou te se você gostou daquele vídeo da parte do Bobovolski que fala do rascunho do draft eu vou te indicar hoje um vídeo tremendo tremendo de seis minutos que eu já escutei milhares de vezes não vou nem falar nem centenas não eu já escutei toda semana eu escuto muitas vezes mas muitas vezes compartilho com os clientes no consultório que fala de algo essencial algo que está aqui a sua semente o seu daimon a sua essência que é muito importante você se conectar com isso então fica aqui comigo eu vou compartilhar com você de um conteúdo importantíssimo agora de um sentimento que muitos de nós temos e muitas vezes nos faz entrar em pânico e eu quero compartilhar com você da importância de você saber lidar com esse sentimento após isso eu vou partilhar com você de uma história como eu sempre trago toda terça e quinta aqui na segunda-feira sua linda e também vou te dar um exercício para que você possa despertar para esse novo dia de uma forma diferenciada então fique ligado a Márcia é minha esposa minha sócia minha parceira há 26 anos está aí pelo segunda-feira sua linda pelo Instagram do segunda-feira sua linda tem o meu Instagram aqui também no Rodapé nós estamos convidando a você que você possa antes de entrar aqui no conteúdo fazer a sua inscrição no link da bio aí do do Fabrício Underline Sighter você possa fazer a sua inscrição pelo Simpra para o lançamento do livro segunda-feira sua linda que traz muitas premissas que vão transformar a sua vida eu acredito muito nisso porque tem transformado a mim eu comecei a escrever esse livro desde 2016 e acabei agora em 2020 durante a pandemia aqui na casa do meu pai na Filadélfia num momento realmente diferenciado onde todos nós que estamos ao redor do mundo vivemos eu tenho dito constantemente as pessoas o quanto que na verdade a gente tem se desafiado a viver esse momento tão diferenciado esse momento nós tanto eu quanto o Marcio atendemos brasileiros que estão ao redor do mundo a gente fala aqui dos Estados Unidos mas atendemos clientes que estão na Espanha na Alemanha aqui em Nova York clientes que estão na Itália em vários Portugal em várias regiões do mundo e a gente sabe o quanto que essas pessoas estão tendo que se reinventar trabalhar o seu ser antes mesmo de fazer e ter esse é um convite que eu tenho feito constantemente aqui para as pessoas terem consciência de trabalhar o seu ser antes mesmo de se conectar com o seu fazer e com o seu ter e é esse o convite que a gente faz para você que você possa cada vez mais estar em contato com o seu ser bom agora o conteúdo de hoje eu gostaria de compartilhar com você é que você possa ter consciência de que quando você aprende quando você vai na direção desse ser é provável que você escute desse ser aqui esse ser tá vendo essa pirâmide aí o ser o ser alicerça o fazer e o ter vou repetir este ser alicerça o seu fazer e o seu ter e muitos de nós passamos uma vida inteira uma vida inteira indo na direção do fazer e do ter e quando por algum motivo que vem algo do externo a gente não pode mais fazer aquele do jeito que nós fazíamos e ter aquilo do jeito que nós tínhamos a gente perde o chão por quê? porque nós não sabemos quem nós somos nós não nos conhecemos não sabemos quem é este ser que está aí e este ser constantemente lida com sentimentos que nem sempre são confortáveis né? a tristeza a raiva o medo nem sempre são confortáveis e é provável que você durante a sua trajetória você tenha escutado de alguém ou você mesmo num pensamento ali interno numa voz interna você tenha escutado de alguém algo dizendo assim ah isso não vai dar certo né? você está tentando isso mas você pode fracassar ou algo do tipo você não vai conseguir o que os outros vão pensar será que eu sou tudo isso mesmo? você não é bom o suficiente para realizar isso? já escutaram isso? já escutaram essa vozinha interna que se pergunta será que eu sou tudo isso mesmo? já escutaram essa vozinha interna que nem sempre nem sempre vai ao encontro daquilo que você gostaria de ouvir? já escutaram isso? compartilhe comigo se vocês já escutaram essa vozinha que diz será que eu sou tudo isso mesmo? ou então quando as pessoas dizem você não é bom do jeito que você pensa que é ou você pode fracassar vamos deixar tudo como está deixa as coisas como estão aí mesmo assim do mesmo jeito me diga isso a Deia está dizendo sim já escutei a senhora Rodrigues todos os dias uau o Paulinho dizendo sim exato qual é o sentimento a vocês que estão interagindo aqui comigo aqui no Instagram e aqui também pelo pelo Youtube do Fabrício e tudo qual é o sentimento que lhe faz qual o sentimento que lhe faz que dá voz a essa vozinha qual o sentimento que você sente que dá voz a essa vozinha quando você escuta uma vozinha dizendo será que eu sou tudo isso mesmo você vai fracassar pode não dar certo qual é o sentimento que dá voz a essa vozinha é tristeza é raiva é alegria é medo que sentimento é esse escreva pra mim aqui que sentimento é esse que dá voz eu quero escutar de você a Bianca bingo Bianca isso aí medo é exatamente isso medo e muitos de nós fugimos desse sentimento de forma em pânico fugimos desse sentimento não queremos lidar com ele eu vou dizer algo pra você que pode ser um soco na boca do estômago eu vou dizer algo pra você que pode fazer uma grande diferença no seu cotidiano todos nós todos nós enquanto estivermos respirando e um coração batendo aqui em algum momento algum momento sentimos medo um filósofo inglês lá no século 18 disse assim quando eu nasci tiveram dois partos o meu e o do meu medo e Freud 100 anos depois disse eu nunca li algo tão verdadeiro em relação a essa a essa frase quando eu nasci tiveram dois partos o meu e o do meu medo o medo faz parte da nossa história já a nossa mãe quando estavam ali num todo processo de gestação as pessoas que estão aqui que são mãe mães vão entender o que eu quero dizer sentir o medo o medo de de repente não corresponder no papel de mãe o medo de de repente aquele filho não vir com saúde aquela filha não vir com saúde o medo do novo pela experiência de ser mãe pela primeira vez este medo da nossa mãe a mãe não tem não tem filtro com o feto que está ali e este medo muitas vezes aquele feto aquele aquela aquele aquele ser que está sendo criado interpreta aquilo como se fosse muitas vezes um medo seu e você nasce com este medo o problema não está em ter o medo mas a questão está em como lidar com o seu medo e é este o conteúdo que eu gostaria de trazer para você hoje para que você possa sair dessa live mais fortalecido porque vejam existem pessoas que chegam ao topo ao topo ao sucesso do que para elas é sucesso mesmo sentindo medo isso mesmo o medo da velhice o medo de perder o amor de alguém o medo da pobreza o medo da doença o medo de não ser reconhecido faz com que essas pessoas se esmerem se esforcem ao máximo para elas chegam ao topo mesmo sentindo medo o detalhe é que você pode fazer uma escolha diferente preste atenção nisso você pode fazer uma escolha diferente ao contrário de ser empurrado pelo medo você pode escolher ser puxado pelo amor e calma fica aqui comigo porque antes antes de você imaginar e pensar que isso é algo teórico eu vou te dar ferramentas para isso antes mesmo de você ser empurrado pelo medo você pode fazer uma escolha consciente de ser puxado pelo amor qual é a diferença uma delas eu já te passei aqui que muitas pessoas chegam aquilo que elas conceitam um sucesso aquilo que elas querem obter um cargo uma profissão morar num determinado lugar comprar um determinado bem se relacionar de forma saudável com as pessoas elas até conseguem viver aquilo com medo o medo de não ser reconhecido faz com que elas sejam a melhor mãe possível o melhor pai a melhor esposo a melhor esposo o melhor esposo com muito esforço ela consiga entregar o melhor porque ela tem medo de não ser reconhecida ela tem medo de não ser conceituada ali pelos filhos como uma boa mãe um bom pai ou seja esse medo impulsiona ela a agir a essa pessoa agir assim isso é quando você é empurrado pelo medo mas você também pode ser puxado pelo amor e a diferença é que quando você é puxado pelo amor você começa a ir na direção do que você quer e não fugir do que você não quer eu vou repetir quando você é puxado pelo amor você começa a ir na direção do que você quer e não fugir do que você não quer e pra isso pra isso é muito importante que você descubra o que é que você leva pros lugares e nos papéis que você exerce o que que te diferencia das outras pessoas que faz com que você agregue a vida dessas pessoas ontem no consultório com um cliente eu perguntei pra ele se você perguntasse a sua esposa o que é que você agrega a vida dela o que é que você o que é que ela sente que você leva pra relação como algo que realmente diferencia essa relação que faz do relacionamento de vocês algo diferenciado o que que ela diria e ele me disse Fabrício olha eu não sei essa resposta eu disse pra ele então pergunte a ela porque no momento que você vai nessa direção da consciência daquilo que te diferencia nos seus relacionamentos daquilo que você agrega nos seus relacionamentos daquilo que você leva de forma genuína que é seu que te faz único pode ser que você vá começar a ser puxado pelo amor você não desperta pro dia simplesmente porque você tem medo de não trabalhar e não prover porque você tem medo de não viver e cair em depressão porque você não você começa a despertar para o seu dia porque você tem um significado você tem um propósito você quer ir a algum lugar porque você sabe que naquele lugar que você vai seja no seu relacionamento par com seus filhos na sua profissão você agrega eu aqui após 50 anos de idade 18 anos de terapia hoje como terapeuta organizacional também como coach de pontos fortes certificado pelo Instituto Galo encontrei um ponto de conexão entre todos os papéis que eu exerço como filho como irmão como pai como esposo como profissional mas papéis que eu exerço e que este ponto de conexão me linka me conecta desde quando eu era criancinha como um comunicador se você for lá no Colégio Sagrado Coração de Maria no Sacréqué de Maria lá no Espírito Santo e perguntar as professoras mais antigas e de repente a diretora do colégio não sei se ela está ainda lá minha querida Regina que foi minha professora de história se você perguntar quem era o Fabrício ela vai dizer o Fabrício Fabrício aqui era igual um jornaleiro falava com todo mundo dava notícias e conversava agregava grupos etc etc sempre falante um comunicador e quando eu fiz o teste da Gallup lá em 2015 para descobrir quais eram os meus talentos inatos eu descobri que a comunicação era o meu segundo talento dominante me colocar como um comunicador fez com que na verdade eu começasse a organizar o meu dia a dia minha agenda o meu esqueda aquilo que eu gostaria de fazer para que eu pudesse fazer mais aquilo que eu faço e é este vídeo que eu gostaria de compartilhar que não é meu de um professor não vou te dar spoiler você vai ter que ir lá no meu Instagram daqui um pouquinho eu vou te dar um exercício vou te compartilhar um vídeo de 6 minutos que vai fazer a diferença para você ontem no consultório junto com meus clientes eu vi esse vídeo constantemente nos últimos dias que vai falar daquilo que você é diferente que faz com que você distoie do todo que faz com que você seja único diante desse todo e por ser único você agrega a vida das pessoas e aos locais no qual você interage de uma forma que só você faz como ponteiro de um relógio como ponteiro de um relógio que vai conseguir entregar a hora certa sendo ponteiro e estando no lugar de ponteiro se o ponteiro tentar ser a caixa do relógio ou a cinta não vai dar a hora certa porque ele está fora do lugar dele nós já falamos disso quando falamos de lugar de poder então para você que está aqui no YouTube no Facebook você que está aqui no Instagram tenha consciência disso quando você é puxado pelo amor no exemplo que eu estou tomando a liberdade de compartilhar com você eu como um comunicador todos os dias eu gosto de estar com as pessoas de interagir com as pessoas de mostrar a elas em tudo que existe em tudo um aprendizado eu escrevo através do meu livro de minhas mensagens eu gravo vídeo eu compartilho aquilo que eu realizo com meus hábitos eu amo me expressar através de histórias de metáforas eu me conecto com as pessoas que gostam de me escutar eu amo dar vida às palavras o que eu estou dizendo para você eu estou sendo puxado pelo amor eu estou indo na direção então agora aqui no Brasil hoje eu acordei às 4h30 da manhã todos os dias eu amasso acordamos muito cedo para fazer nossa atividade física e desde o momento que eu desperto eu estou procurando me comunicar nem sempre é preciso usar palavras quando eu corro aqui na natureza em Parkland eu começo a me comunicar escutando os presentes de papai os presentes de papai as aves a flora a fauna aquilo que o céu se abrindo aquilo que eu posso contemplar com meus olhos físicos porque muitos querem mas nem todos tem essa permissão de poder olhar os presentes de papai vou repetir muitos querem mas nem todos tem essa permissão de poder olhar os presentes de papai com os olhos físicos eu escolho durante o meu dia através hoje na parte da manhã nós vamos atender um casal aqui online depois na parte da tarde no consultório através das lives dos nossos treinamentos no dia 4 e 5 de dezembro tem aí o Reprogramando Hábitos nós o tempo todo eu estou escolhendo colocar a serviço a minha parte comunicadora e esse é o convite pra você que você possa perceber através desse vídeo que eu vou compartilhar com você o que é o seu ponto de conexão que conecta todas as suas partes porque quando eu me coloco como comunicador esse é um papel que eu também exerço na minha relação com meus filhos na minha relação com meus pais com os meus irmãos com a minha um dia eu na Filadélfia eu tenho um irmão que mora em New Jersey e a gente conversava e tal e ele não sabia quais eram os meus talentos e eu perguntei pra ele Jano e quais quais você acha que são os meus talentos e tal e ele foi pimba em cima ele falou Fabrício um deles certamente tem a ver com comunicação o que eu quero te dizer com isso as pessoas te reconhecem pelo que você é sobretudo quando você sabe quem você é porque aí você começa a se comunicar cada vez mais a partir do seu ser e para de querer ser como o outro é ou pior para de permitir ser quem o outro quer que você seja você começa a se apoderar da sua vida e dessa forma você fica mais empoderado descubra qual é esse ponto de conexão eu vou lhe dar um exercício pra isso mas antes eu gostaria de compartilhar com você de uma história pra que você possa perceber que esta caminhada essa trajetória da qual está tudo conectado com a filosofia de vida da segunda-feira sua linda que traz a experiência em cada dia em cada passo obrigado Adriana querida a experiência em cada dia em cada passo que traz o prazer dessa caminhada perceber que ontem no consultório uma pessoa dizia pra mim Fabrício no sábado aqui cara eu me lembrei de uma música que eu vivi com a minha esposa na Itália assim e a música não vinha na cabeça até que eu achei o nome dessa música eu coloquei a música e aí eu tava aqui tomando um vinho e tava fazendo uma pizza de marguerita e de repente tava ela ali meu filho eu de repente me peguei pleno percebe? como em coisas simples em pequenos temperos você consegue encontrar a possibilidade de ser puxado pelo amor e não precisa estar conectado ao medo não quer dizer que vai existir ausência de medo não você vai ter porque esse medo muitas vezes pode ser ecológico ele pode ser o medo saudável ainda há tempo clique aqui nesse aviãozinho de papel do lado do comentário compartilhe com mais pessoas porque daqui a dois minutinhos eu vou passar um exercício pra você pra que você possa encontrar veja encontrar um vídeo que eu vou compartilhar que vai fazer a diferença na sua vida isso traga mais gente olha lá já passamos de 500 pessoas e eu não falo pela quantidade eu quero fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa aqui hoje eu gostaria de fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa aqui hoje mas eu quero olhar nos seus olhos aqui abra os seus olhos pra lhe dizer que é possível você viver cada passo deste caminho com prazer de forma divertida encontrando aprendizado e é isso que eu gostaria de compartilhar com você aqui dessa história que eu não sei sinceramente quem escreveu aonde eu fui buscar não tinha o autor mas que pra mim fez muito sentido tem muito a ver com o livro da segunda-feira sua linda muito a ver do qual nós estamos lançando aí no Brasil agora no dia 17 de dezembro é diz assim a felicidade é o caminho assim aproveite todos os momentos que você tem e aproveite-os mais se você tem alguém especial pra compartilhar vou repetir e aproveite-os mais se você tem alguém pra compartilhar porque a solidão é tóxica a solidão mata é importante você ir em busca de se relacionar primeiro com você com as suas partes pra que você possa se relacionar com o outro especial o suficiente com uma pessoa especial o suficiente pra que ela possa passar um tempo com você e lembre-se que o tempo não espera por ninguém nessa trajetória chamada vida esse trem sempre vai partir das estações e algumas pessoas vão descer outras vão subir no seu vagão e você é muito importante que você tenha consciência de que esse trem chamado tempo não espera cabe a você viver cada parte dessa viagem portanto pare de esperar até que você termine a faculdade até que você volte para a faculdade até que você elimine 5 quilos pare de esperar até que você ganhe 5 quilos até que seus filhos tenham saído de casa quantas pessoas nós encontramos no consultório que passaram uma vida se dedicando aos filhos e aí perderam a identidade quem são vem assim do medoninho vazio e eu já não sei mais quem eu sou ainda há tempo de você descobrir que por mais que você queira fazer pelos seus filhos eles mais do que ninguém querem você fortalecida cheia de nutrição pare de esperar até que você se case ou até que você se divorcie até sexta noite ou até segunda de manhã para começar algo até que você tenha comprado um carro ou uma casa nova até que seu carro ou sua casa tenha sido pagos até o próximo verão até as próximas férias pare de esperar até a próxima viagem até o outono ou inverno até que você esteja aposentado o dia eu quero esperar 10 anos para começar a viver isso pare de esperar até que a sua música preferida toque para que você possa lembrar de momentos que foram tão importantes para você pare de esperar até que você tenha terminado o seu drink até que você esteja sobra de novo até que você morra e decida que não há hora melhor de ser feliz do que agora mesmo lembre-se a felicidade está na viagem em cada passo e não no destino a felicidade está na viagem em cada passo e não no destino pare de esperar para que você possa escolher ser feliz um dia as premissas da segunda-feira sua linda trazem muitos recursos para que você possa ser feliz hoje escolher ser feliz hoje colocando temperos na vida agora aqui nos Estados Unidos são 5 e 46 deixa eu colocar aqui se não o pessoal do Youtube do Facebook aqui do Resiliência do Fabrício vão parar de escutar live porque a internet está caindo aqui pera um pouquinho internet a bateria agora sim está carregando você pode perceber que na verdade você quer chegar em algum lugar num determinado momento agora aqui são 6 e 46 sabe o que eu vou fazer depois que eu acabar de estar aqui com você eu vou tomar um café gostoso com quem eu vivo há 28 anos eu vou sentir o cheiro do café quando eu colocar a comida na boca eu vou sentir o sabor da comida porque ontem por exemplo aqui próximo a Park em Hollywood nós fomos em família essa semana nós comemoramos aqui o Thanksgiving um período de ação de graças de sentir gratidão por muito que nós temos e podemos nos aproximar daqueles que não tem tanto assim e nós fomos preparar o almoço para algumas pessoas que não tem teto os homeless para algumas pessoas que não tem casa nós achávamos que íamos levar algo pode parecer um clichê mas nós voltamos para cá tão nutridos tão nutridos meus atendimentos no consultório após esse período foi tão rico tão rico porque eu trazia comigo o amor de quem dá e recebe o amor de quem interage então quando eu estiver colocando a comida agora agora no café da manhã eu vou sentir o sabor porque muitos ontem colocaram e nem sempre tem o que comer durante o dia perceba que eu não estou falando de coisas mirabolantes eu estou falando daquilo que uma das pessoas que estava aqui disse agora há pouco pequenos milagres todos os dias nós temos a oportunidade de viver pequenos milagres e é isso que eu tenho a oportunidade de compartilhar através das páginas desse livro que vai ser lançado no Brasil dia 17 de dezembro e você vai receber através do Resiliência de diversas formas onde você vai poder adquirir esse livro eu quero prometir a você que toda live terça e quinta-feira às oito horas no Brasil nós demos damos conteúdo retomamos um pouquinho o exercício da live passada damos conteúdo um exercício e eu compartilho uma história com você e hoje foi essa história da felicidade do caminho e agora eu quero te desafiar preste bem atenção Katia fica aqui mais um pouquinho que eu quero te desafiar eu vou compartilhar com você preste bem atenção um vídeo de um professor incrível de seis minutos que impactou a minha vida fez toda a diferença agora isso não é muito antigo não agora depois de 50 anos de idade fez toda a diferença quando eu tive claro pra mim qual era o meu daimo o meu ponto de conexão que me ligava em todos os meus papéis fica aqui Terezinha daqui um pouquinho eu vou te dar exercício agora já todos qual o ponto de conexão que me liga com todos os meus papéis eu quero compartilhar esse exercício com você o que você vai precisar fazer pra isso lembre-se da quinta-feira que as pessoas foram lá no meu Instagram no Fabrício Underline Sighter clicaram lá começaram a me seguir e mandaram uma mensagem dizendo eu ajo e eu interagi com cada uma dessas pessoas foram horas horas porque eu não consigo fazer tudo de uma vez só vou atendendo as pessoas e nos intervalos eu vou interagir então não se preocupe se eu não entrar em contato com você hoje vou entrar amanhã vou entrar depois não vou pedir ninguém ninguém da minha equipe pra fazer isso eu quero interagir com você o meu quarto talento dominante chama-se individualização eu quero te tratar como um ser único e enquanto eu puder fazer isso quanto Deus me der força pra fazer isso eu quero interagir com você então talvez eu não responda na velocidade da sua expectativa mas eu vou compartilhar esse vídeo com você se se você entrar lá no meu Instagram for no direct e colocar a seguinte frase eu quero saber por que que eu tô te dizendo isso porque da mesma forma que eu compartilhei o vídeo na semana passada tiveram algumas pessoas que tiveram que lidar com o desafio da legenda e não voltaram pra perguntar elas não agiram elas escreveram eu ajo mas elas não agiram até o final e é muito importante que você saia do lugar que você dê o seu passo que você faça o movimento então eu não vou eu não vou botar aqui o link de mão beijada é importante você ir lá e você colocar eu quero saber porque quando você diz eu quero saber você está dizendo pro universo que você opa a Renata já foi lá e já colocou aqui eu quero saber eu vou obrigado Renata por isso eu quero saber Daniela também eu vou compartilhar com você desse vídeo que vai fazer a diferença na sua vida tem seis minutos e eu quero que você traga pra cá quinta-feira Renata Daniela traga pra cá quinta-feira qual o significado qual é o seu daimon como é que você entendeu esse vídeo de seis minutos e que vai fazer a diferença de você o meu comprometimento com você é até quinta-feira eu poder interagir com você e te passar isso tá então resumindo você vai lá no meu Instagram no Fabrício Anderleinsighter começa a me seguir lá coloca eu quero saber obrigado Cris obrigado querida eu quero saber se obrigado por isso Vertinho já foi lá também eu quero saber e eu vou compartilhar com você desse vídeo de seis minutos que pode fazer a diferença na sua vida não sou eu que estou fazendo esse vídeo é uma outra pessoa da qual eu admiro muito é um explicador é um baita de um profissional e ele traz uma fala muito simples muito clara que vai ser impactante pra você e eu quero compartilhar isso com você vou tirar aqui os comentários deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui porque eu gostaria que você vamos ver aqui se eu consigo tirar os comentários porque eu gostaria que você fizesse um um que você eu quero saber a Lígia também que você fizesse um print e aí bota aí hashtag eu quero saber um print pra que a gente possa começar este dia de uma forma abençoada faz um print aí eu quero saber marca lá resiliência underline humana marca o resiliência humana marca o fabrizio underline site marca segunda feira sua linda underline oficial obrigado pelo seu tempo quinta-feira nós estaremos aqui de novo tá quinta-feira eu estarei com você aqui de novo pra que nós já tô preparando já já tô preparando uma fala linda linda de um livro maravilhoso chamado jeito Harvard de ser feliz essa fala é maravilhosa traz um conceito muito importante da psicologia positiva e eu quero compartilhar esse conteúdo com você vou trazer obviamente outro exercício e também uma história uma metáfora que eu possa compartilhar com você vai lá no meu instagram eu quero saber hoje ainda eu já vou interagir com muitos de vocês eu farei isso com cada um de vocês pontualmente e mais um desafio pra você vá no link da bio do Fabrício já que você começou a seguir lá no link da bio do Fabrício por gentileza e clica lá lançamento do livro segunda-feira sua linda dia 17 de dezembro faça sua inscrição será um evento incrível nós estamos preparando tudo com muito carinho vai ter muita alegria vai ser muito legal e você vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais desse autor aqui que vos fala também da minha família que interagiu comigo em toda a construção dessa obra e também todas as premissas da segunda-feira sua linda pra que você possa tomar contato com essa leitura se inscreva lá pelo Simpla basta você clicar no link da bio do Fabrício vai te levar pra uma tarja lançamento do livro segunda-feira sua linda você clica nessa tarja faz a inscrição pelo Simpla obviamente essa inscrição é grátis você é o meu convidado essa inscrição é gratuita você é o meu convidado pra que no dia 17 de dezembro às 19h30 aí do Brasil 5h30 aqui dos Estados Unidos nós possamos estar juntos eu honro a sua vida eu honro o seu tempo saiba que é um enorme prazer poder estar aqui honro a vida do meu querido parceiro irmão Robson Ramush que me convidou e é uma alegria poder estar nesse espaço aqui como Resiliência Humana com mais de 80 profissionais em cada dia fazendo as lives interagindo pra que o ser humano possa se desenvolver eu vou compartilhar com você que ficou aqui comigo até o final mais uma vez essa história porque eu quero escutar mas escutar com o coração escutar e vou ler com os olhos da alma a felicidade é o caminho assim aproveite todos os momentos que você tem e aproveite os mais se você tem alguém especial pra compartilhar especial o suficiente especial o suficiente para passar o seu tempo e lembre-se que o tempo não espera ninguém portanto pare de esperar até que você termine a faculdade até que você volte para a faculdade até que você elimine 5 quilos até que você ganhe 5 quilos até que seus filhos tenham saído de casa pare de esperar até que você se case até que você se divorcie até sexta-feira à noite até segunda pela manhã pare de esperar até que você tenha comprado um carro uma casa nova até que seu carro ou sua casa nova tenha sido pagos até o próximo verão outono inverno pare de esperar até que você esteja aposentado até que sua música preferida toque até que você termine o seu drink até que você esteja sobro de novo pare de esperar até que você morra e decida que não há hora melhor de ser feliz do que agora mesmo lembre-se a felicidade é uma viagem e não o destino gratidão o link Carlos vou passar o link lá no meu direct você precisa ir lá Carlos correia querido lá no meu direct o Fabrício Anderlein sai de colocar a frase eu quero saber e aí eu vou compartilhar o link individualmente com vocês obrigado você aqui no Instagram gratidão pelo seu tempo até quinta-feira às oito horas da manhã obrigado por isso obrigado vocês aqui do YouTube se inscrevam no canal do YouTube do Resiliência Humana do Fabrício clica aí no para se inscrever e também no sininho dá um like nesse vídeo gratidão pelo seu tempo eu amo sua vida Michele Maria da Graça Thelma Elis Sandra Ariana Renata gratidão a cada um de vocês a todas as pessoas que estiveram aqui comigo hoje obrigado pelo seu tempo até quinta às oito horas do Brasil gratidão que atрывem oinctions que as pessoas se juntam não vão ver A gente me encontra o a gente me encontra a gente do Candidão